Olá pessoal, meu nome é Wagner, eu sou coordenador de comunicação da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, a Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, e vou apresentar a vocês um pouco do sântico que a Fundação Cruz montou esse ano aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos convidando vocês a conhecerem a exposição Aventura pelo Corpo Humano. Aqui o visitante, especialmente a criança e o adolescente, vai poder, por exemplo, conhecer o cérebro humano. As crianças vão poder interagir com uma maquete de um cérebro, vão poder montar, e também vão colorir com a miniatura de um cérebro feito de gesso. Em outros espaços do assistente, as crianças vão aprender sobre o nosso corpo humano. Elas vão ter contato com alguns desses órgãos que nos constituem, vão aprender a função de cada um deles, e também a sua localização. E, ao final, elas vão montar esse corpo humano, inclusive distribuir os órgãos dentro dos nossos espaços. E a grande atração do nosso evento tem sido o nosso nariz gigante, que está aqui atrás de mim. Esse nariz vai ser, inclusive, invadido pelas crianças e pelos adolescentes. É possível entrar nele e conhecer as suas funções e também o que é que ele é constituído. Os pelinhos, as secreções que nós temos. E também, para aquelas pessoas que querem um pouco de cultura associada à saúde, nós temos aqui duas festas de teatro também voltadas para o público infantil e também adolescente. Então, convido vocês todos a virem ao centro da Fundação Oswaldo Cruz. Até o domingo nós estaremos aqui. Obrigado.